Em 2021, a expectativa é que mais de 25.900 contribuintes em Três Lagoas enviem à Receita Federal as declarações do Imposto de Renda. Mas até o momento, apenas 11% acertaram as contas com o Leão, o que representa pouco mais de 3 mil contribuintes. O envio do documento deve ser realizado até 30 de abril. Em 2021, a Receita incluiu a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda para as pessoas que receberam auxílio emergencial no ano passado. E também as que tiverem recebido mais de 28.900 reais em outros rendimentos tributáveis. O atendimento na agência da Receita Federal foi suspenso em Três Lagoas no início da pandemia, em 20 de março. O órgão foi fechado porque todos os servidores pertencem ao grupo de risco de transmissão da Covid-19. Desde então, o atendimento presencial não foi retomado e não há previsão para que isso ocorra em 2021. O delegado da Receita Federal em Mato Grosso do Sul explica que todos os procedimentos para a declaração podem ser feitos pela internet. E mesmo que alguma unidade esteja fechada, não haverá prejuízos para o contribuinte. O atendimento poderá ser feito virtualmente. Desde o começo da pandemia, nós tivemos diversos saltos de comunicação, onde a Receita consegue atender uma gama enorme de serviços. E a cada dia nós temos mais serviços indo para o virtual. Dessa forma, o contribuinte, mesmo estando em município onde não tem uma unidade da Receita, ele poderá fazer consulta, fazer solicitação, abrir dossiês, abrir consultas através desse ambiente seguro, que é o ECAQ. O programa para a declaração está disponível para baixar no site da Receita Federal. A Receita destaca que os contribuintes que enviam a declaração primeiro também recebem a restituição na frente. Quem não enviar a declaração fica sujeito ao pagamento de multa. A expectativa nesse ano é que mais de 447 mil declarações sejam feitas em Mato Grosso do Sul. Hoje, o contribuinte, ele dispõe de meios através de sistemas da Receita, onde muitos serviços que antes eram presenciais, hoje eles são feitos através da internet. Num caso especificamente da malha, ele poderá apresentar a documentação, ele poderá formalizar o processo, tudo virtualmente. Ou seja, a comunicação com a Receita, ela pode ocorrer virtualmente, através de um ambiente seguro.